Uma boa noite a todos, eu desejo que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a sua vida, amém? É uma alegria estar aqui, uma alegria de fato finalmente esse tempo ter se concretizado, eu conversava aqui durante essa tarde que esse encontro já foi adiado por muito tempo, eu já fui convidado assim algumas vezes e nunca deu certo para estar com vocês, mas de fato, com a bondade de Deus, com a graça de Deus, esse momento chegou e eu estou muito feliz em podermos ter não apenas hoje, mas amanhã, terça-feira até o final do congresso, podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Se você tem uma Bíblia, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou destravar sua Bíblia, como você preferir, no Evangelho de João capítulo 4, Evangelho de João capítulo de número 4. Essa canção que nós estávamos cantando aqui, do Marco Telles, Único, ela diz muito e eu acho que ela dialoga muito com aquilo que a gente está pensando por esses dias, afinal, a fé cristã é uma fé que de fato destrona todos os outros deuses em potencial, Reverendo Timothy Keller dizia que todos nós temos falsos deuses, temos idolatrias do nosso coração, são aquelas dinâmicas que vão nos consumindo, muitas delas sem sequer sabermos de fato o que acontece, e o porquê que nós agimos do jeito que agimos, mas quando nós colocamos diante de Deus, obviamente tudo isso se dissipa. Um outro autor célebre na fé cristã, em diálogo com essa nossa temática da peregrinação, C.S. Lewis, autor de Crônicas de Narnia, ele vai dizer que se eu tenho saudades de um lugar que nem mesmo conheci, só posso chegar à constatação, à conclusão de que eu fui feito para outro lugar. Aliás, é sobre isso que vocês têm pensado por esses dias, e eu quero colaborar com essa reflexão, porque essa temática de peregrinação, uma vivência entre dois mundos, ela nos coloca diante de um desafio, porque é verdade que alguns cristãos, a partir de uma teologia extremada e equivocada, eles vão pensar que viver para Deus, viver para a glória de Deus, significa viver a partir de uma abstração, a partir de uma subjetividade, ou seja, nós viemos do céu, nós vamos voltar para o céu, nós lidamos com coisas eternas, e é verdade, mas essa não é a verdade como um todo. Um outro extremo, um outro lado vai dizer, não, o céu é uma realidade, mas nós vivemos nessa terra, então a missão é nessa terra, na história, o que importa é o que está aqui, o que importa é a materialidade, o que importa é o que é palpável, quando na verdade, o Evangelho nos leva a essa angústia, aquilo que um missiólogo já falecido, chamado Leslie Newbigin, chamava de tensão dolorosa. Afinal, o que significa ser um cidadão dos céus, que manifesta a glória de Deus enquanto cidadãos da terra? O que significa viver a missão de Deus na história, a luz da eternidade, que nos ilumina e sinaliza que há um algo maior? E quando nós chegamos no Evangelho de João, capítulo de número 4, imagino que grande parte de vocês conheça esse encontro, esse texto, nós lidamos com um encontro de improbabilidades, porque você sabe, o Evangelho de Jesus Cristo, e a própria jornada de Jesus Cristo, é uma jornada de peregrinação. Interessante que por diferentes vezes, por um senso de missão, quando Jesus era questionado, quando Jesus era interpelado, compelido, a fazer coisas que satisfazessem a expectativa dos homens, Ele virava para o outro lado e dizia o seguinte, olha, eu vou pelas vilas e pelos povoados, muito obrigado, meu irmão, eu vou para as vilas e para os povoados pregar o Evangelho, porque foi para isso que eu vim. Então Jesus, Ele caminha, como um peregrino, e ao caminhar, Ele estabelece encontros. E eu poderia sublinhar vários encontros dos Evangelhos, por exemplo, até mesmo no Evangelho de João, nós temos João, capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. O encontro com um homem religioso, que vai até Jesus na calada da noite, muito possivelmente, porque não deseja ser descoberto e colocar sua reputação em risco, eu poderia colocar e sublinhar, também nesse Evangelho, o encontro de Jesus com Lázaro. Interessante. Jesus, Ele está operando, Ele está fazendo milagres, está pregando o Evangelho, chega-se uma notícia e diz, Senhor, Lázaro, seu amigo a quem você ama, está doente. E o que Jesus faz? Aparentemente, nada. Ele permanece. Ele fica por mais dois dias. Interessante. Encontros. Mas eu quero sublinhar nessa noite esse encontro, muito particular. Um encontro que está diante da peregrinação de Jesus, e certamente vai de encontro a peregrinação de uma mulher, uma mulher samaritana. A Palavra de Deus diz assim, João, capítulo 4, a partir do versículo 1, eu não vou ler o texto inteiro, é um texto extenso, mas ela diz assim. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia, voltou mais uma vez à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Aguarde essa expressão. Versículo 4. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e sucedeu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana a tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Abre parênteses. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aguarde também essa informação. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Pula agora para o versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero orar com você mais uma vez. Deus, nós te pedimos, ainda nessa mesma consciência, nesse mesmo espírito de adoração a Ti. Nós queremos te pedir que nossas mentes, nossos corações, sejam levados cativos ao Senhor. Que o Senhor encontre em nossos corações solos férteis para o semear da Sua Palavra. Que o Senhor abra nossos ouvidos, não apenas a partir de uma lógica física, mas que o Senhor possa, de fato, nos fazer enxergar, compreender, discernir, perceber. Que sejamos desafiados, moldados, exortados por aquilo que é a Tua verdade. Para que estejamos aqui, não apenas a partir de uma lógica de mudança cognitiva. Que não seja uma abordagem que afeta apenas o nosso intelecto, embora isso seja crucial. Mas que nesses dias, nessa noite, nesse tempo, nesse acampamento, o Senhor possa gerar coisas tão profundas em nós. De modo que não apenas sairemos daqui extasiados, ou com o desafio de uma transformação e mudança comportamental que logo se vai. Mas que hajam verdadeiras mudanças que somente o Senhor, pelo Seu Espírito, através da Sua Palavra, é capaz de realizar. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Várias coisas me chamam a atenção nessa história, nesse encontro, nesse texto e nessa peregrinação de Jesus. A primeira delas é o versículo 4. O versículo 4 diz, Era-lhe necessário passar por Samaria. Talvez você saiba, mas nos tempos de Jesus, Israel era dividido basicamente por três grandes regiões. Você tinha ali no centro-sul a Judéia. E a Judéia era o centro político, econômico e religioso da nação de Israel. Capital da Judéia, Jerusalém, cidade de Davi. Era ali que ficava o Sinédrio, 71 homens mais poderosos, eloquentes, as autoridades de Israel. Por que 71? 70 homens, entre fariseus e saduceus, mais o sumo sacerdote. Ao norte você tinha a Galiléia. Galiléia que era o lugar habitual de Jesus. Nazaré está lá. Galiléia é o quartel general da atuação ministerial de Jesus. Interessante que Judéia é o centro político, é o centro religioso, é o centro rabínico. Mas a tradição profética de Israel não vem da Judéia. A tradição rabínica vem da Judéia, mas a tradição profética vem do norte. Os profetas, aqueles que denunciavam, denunciavam o malfeito dos reis, denunciavam inclusive a pretensa religiosidade daqueles que se colocavam como poderosos diante da nação, eles geralmente vinham do norte. Mas no meio tem uma região chamada Samaria. E o que é a Samaria? É a habitação de gente que é gente de segunda classe. Na mentalidade judaica do primeiro século, é importante que você entenda isso, os judeus enxergavam os samaritanos como não judeus. Porque no tempo do exílio, esses outrora judeus se misturaram com outros povos. De modo que agora, sendo misturados, eles eram considerados como cerimonialmente impuros. Então é interessante que o texto vai dizer que era necessário passar por Samaria, porque geograficamente não era. Era mais fácil você cruzar Israel passando por Samaria, mas havia outras maneiras. Então se você, naquela época, era um judeu ortodoxo, religioso, que não quer se tornar alguém impuro, que não quer correr o risco de pisar num solo impuro. Você vê o tamanho, tá? Você tem uma ideia da neurose, do espírito da religiosidade, era mais ou menos o seguinte. Se um samaritano está caminhando naquelas estradas de terra, e aquele samaritano pisa com a sandália, levanta o pó. Agora o samaritano, que é impuro, deixa o pó impuro. Se esse pó se levanta e eu, judeu, venho atrás e o pó me toca, eu sou o tornado impuro por causa do pó que foi pisado pelo samaritano. Então esse é o nível da loucura e da neurose e do fanatismo da religiosidade da época. Então muitos ortodoxos, eles davam a volta por Samaria para ir para a Galiléia e vice-versa. Então não havia uma necessidade geográfica. O que nos leva a crer, obviamente, que havia uma necessidade espiritual. Jesus não precisava passar por ali, mas ele quis passar por ali. E é interessante, porque Jesus chega, não tem ninguém. Lembra que eu sublinhei uma outra expressão? Os discípulos, quem lembra? Foi fazer o quê? Eles foram para a cidade comprar comida. Guarda essa informação que ela é importante. Então eles saem. Jesus está à beira de um poço. E quando Jesus está à beira de um poço, num lugar aparentemente deserto, chega uma mulher. Aí a história começa a ficar estranha. Talvez para nós, que estamos habituados, ou para nós, alguns de nós que não estejam familiarizados com essa história, mas com uma mentalidade assim, pós-moderna, sociedade ocidental, Brasil, 2024. Ué, qual o problema de um homem estar à beira de um poço e chegar uma mulher? Para nós, aparentemente nenhum. Para aquela turma, para o leitor do primeiro século, quando ele lê isso, Jesus estava sozinho. E vem uma mulher, escândalo. Tensão. Por quê? Porque um judeu não falava com um samaritano. Um homem judeu não falaria com uma mulher samaritana. Um mestre, um rabino judaico, jamais falaria com uma mulher, sozinha, se não tivesse ali o seu marido. Então, quando você lê esse texto, com o espírito desse primeiro século, se colocando no lugar dos primeiros leitores, você olha e fala, opa, o que vai acontecer aqui? E como se já não bastasse atenção, Jesus, ele fala com essa mulher. Jesus, ele começa a romper várias barreiras aqui. Barreiras culturais, barreiras raciais, barreiras religiosas. Jesus, obviamente, não tinha pecado, nós sabemos disso, mas ele rompe com alguns pressupostos de uma tradição equivocada, de uma pseudo-teologia, baseado na religiosidade, no farisaísmo, que em nada tinha a ver com o evangelho. Jesus não podia falar com essa mulher. Ele fala, mais ousado ainda, ele pede um favor para essa mulher. Porque, interessante, se ele falasse com ela de cima para baixo, embora, equivocadamente falando, já seria um negócio assim, ok, está no limite do compreensível. Mas Jesus se coloca como um igual. Jesus olha para essa mulher e não a rebaixa. E você vai entender a importância disso. Jesus olha para essa mulher e fala o seguinte, eu estou com sede, você pode me ajudar? Mas a mulher percebe o que está acontecendo. Ela percebe que tem algo estranho. Ela fala, peraí, como assim você, sendo um judeu, pede água para beber de mim, que sou uma samaritana. Então, meus irmãos, se o pó da sandália, da estrada, é capaz de tornar alguém impuro, fala para mim o que haveria de acontecer cerimonialmente, pela tradição religiosa com Jesus, dele pegar um copo, um cântaro, da mão de uma mulher samaritana. Qualquer um que visse, consideraria Jesus um impuro. E é isso que Jesus está fazendo. Então, percebe, o clima de tensão está aumentando aqui. Ele não desobedeceria as escrituras, mas ele romperia com a tradição. Ou seja, talvez o primeiro grande ponto desse texto, Jesus está colocando a sua reputação em risco. E aqui nós estamos, nesse ambiente, de comunhão, de adoração, de reflexão, num retiro, como a própria expressão já diz, nós estamos nos retirando num momento que nós sabemos que no nosso país é um momento, assim, extremamente promíscuo. Então, a gente se retira. A gente se retira dessa festa da carne e a gente se retira para ser nutrido espiritualmente. Mas para que nós estamos sendo nutridos espiritualmente? Isso tem tudo a ver com a história dessa mulher. Não apenas pelas nossas saciedades. Mas para sair daqui e permitir que o mundo veja que aquele que tem um encontro com Jesus materializa uma transformação advinda desse relacionamento. Então, o que Jesus está fazendo aqui é arriscar. Quem sabe é uma lição e um desafio para nós nesse feriado. Se nós estamos mais preocupados com a nossa reputação ou se nós estamos mais preocupados em alcançar pessoas como Jesus alcançava. Gente, sou pastor de igreja. Então, eu sei o que significa entrar uma pessoa na igreja e, de repente, nos sentirmos tentados a olhar para aquela pessoa e pensar ela não pertence a esse lugar. A maioria de vocês são jovens. Então, quem sabe uma geração anterior quem sabe a minha geração e uma geração anterior à minha ela é mais cartesiana. Vocês têm uma flexibilidade me parece maior em alguns aspectos que, obviamente, nos coloca tanto desafios quanto oportunidades. Mas a verdade é que não por causa do evangelho mas por causa de interpretações equivocadas do evangelho por tradições de religiosidade de repente nós vamos olhar para algumas pessoas e nós vamos pensar essa pessoa não pertence a esse lugar. E aí a gente vai olhando a partir dessa dinâmica como se nossas igrejas pudessem ser apenas bem frequentadas. Aliás, tem uma dinâmica lá na Calvary Campos quando chega alguém e lá na nossa igreja tem muita gente que começa a caminhar conosco e antes disso é bem cético com a igreja, sabe? Bem crítico. Acha que crente, assim, tem algum problema cognitivo. Acha que pastor não é confiável. Essa turma acaba lá. E aí quando essa turma chega lá e se apresenta a mim e fala, ô pastor, tudo bem? Estou visitando. Eu falo, é mesmo? Você conhece alguém aqui? Aí ele fala, ah, eu conheço fulano. Eu falei, rapaz, sinto muito. Ele fala, por quê? Eu falo, não, porque é bom que você está chegando você já fica sabendo essa igreja é meio mal frequentada. Aí o cara dá risada, quebra um gelo. Por quê? É óbvio que eu não estou difamando absolutamente ninguém. Eu estou estabelecendo o óbvio que a igreja é um ambiente, talvez o único ambiente onde nós confessamos a nossa carência. A nossa necessidade. o nosso pecado. Que não se materializa numa caminhada de pecado, mas se materializa a partir de uma expressão de consciência ontológica, isto é, de natureza. Então você se lembra do fariseu e do publicano? O fariseu é aquele que diz, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu oro, obrigado porque eu jejuo, obrigado porque eu dizimo e obrigado porque eu não sou como esse publicano. Enquanto na verdade o publicano, na parábola que Jesus nos coloca, então essa situação não aconteceu, uma ilustração de uma verdade espiritual, o publicano é dito que ele não ousa olhar para os céus, ele bate no peito uma sinalização judaica de lamento e sem olhar para os céus, batendo no peito, ele grita dizendo, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ou seja, aqueles que tiveram verdadeiramente um encontro com Deus, já reconheceram que o problema do pecado não é apenas um problema da prática e do comportamento, mas é um problema da natureza, porque se a nossa natureza não for transformada, João 3, um capítulo antes, Nicodemos, se a natureza não for transformada, não há comportamento moral que dê conta de transformar a nossa consciência. Aliás, é exatamente isso que Jesus falou para um mestre em Israel e disse o seguinte, é necessário que você nasça de novo. É necessário que haja uma transformação de dentro para fora. É necessário que você entenda que há um novo jeito de viver e uma nova proposta de humanidade, um novo jeito de ser gente. Então Jesus, ele está disposto a alcançar pessoas. Interessante. Se João Batista, que aqui foi citado como homem de Deus e profeta, era chamado de louco porque ele vivia no deserto, se alimentando de gafanhoto e mel silvestre, Jesus, que estava no meio das pessoas, era chamado de comilão e beberrão. De modo que Jesus vai falar, poxa, veio João Batista, vocês falaram que ele era louco, veio eu, eu sou comilão e beberrão. O que vocês querem? Vocês querem alguém que se isola, vocês querem alguém que encarna, que tipo de relação com Deus vocês querem materializar? Jesus é esse ser humano, possível, que era ousado nos métodos sem jamais abrir mão da verdade. Vocês têm amigos, não vou nem pedir para levantar a mão porque assim, numa audiência desse tamanho, certeza, no mínimo metade de vocês, maioria de vocês, vocês têm amigos que estão desesperados, gente que quer tanto viver, mas que não conseguindo, está prestes a desistir de existir. Numa audiência como essa, majoritariamente cristã, há pessoas aqui, estatisticamente falando, que já pensaram nesses termos, que lutam com suas depressões e ansiedades. O Evangelho é para esse tipo de gente, gente que não se basta, gente que precisa ser encontrado por Jesus Cristo e é por isso que Deus nos envia, é por isso que Deus nos lança para a missão, para essa peregrinação. E aí o que acontece é que o versículo 10 diz, se você conhecesse, ele fala para a mulher, o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Interessante também, Jesus ele cria uma ponte, percebe, primeiro ele fala de água, depois ele fala de água viva. Eu acho que um dos desafios de muitos cristãos é tentar compartilhar o Evangelho sem antes criar pontes de conexão que facilitem esse diálogo. Por exemplo, eu gosto de lutar jiu-jitsu, talvez não pareça, não sei, não tenho orelha cortada, e tem um monte de faixa preta na nossa igreja, tem todas as faixas, mas tem várias faixas pretas, então assim, pelo menos é uma igreja protegida, você chega lá está tudo certo, tem uns armários assim, uns caras, orelha diferente, tudo fortão, e eu não estou tentando arrogar para mim qualquer tipo de mérito, mas apenas dar um testemunho, o que eu fazia e o que eu faço há anos, chegava lá, eu ia treinar, e eu não falava nada, eu só ia treinar, e ao treinar você vai fazendo amizades, e ao fazer amizades alguém perguntou de onde é que você é, hoje não, hoje está difícil, pela graça de Deus, nossa igreja é uma igreja bem conhecida na cidade, então não dá para eu passar muito ileso assim, mas chega lá, treina, faz uma amizade, de onde é que você é, o que você faz, aí eu falava, não, eu sou cristão, beleza, continuava treinando, aí no outro dia, é cristão, cede qual igreja? Ah, da igreja tal, beleza, continuava treinando, chegava outro dia, o cara falou, peraí, você é pastor, meu, eu falei, sou, sou pastor, por que você não disse? eu falei, porque você não perguntou, se você tivesse perguntado, eu teria dito, agora você perguntou, eu estou confirmando, sou pastor, pastor da igreja Calvary Campo, é, sou pastor da igreja de Calvary Campo, meus irmãos, acreditem, e eu não quero dessacralizar nada, é exatamente o contrário, um tatame de uma academia, pode se transformar em solo sagrado, da atuação de Deus, por que? porque entre um treino e outro, chega um sujeito, e vira para mim, e fala, ô pastor, tem como a gente tomar um suco, aí depois do treino? eu falei, tem, o que que está pegando? aí o cara começa a chorar, ele fala, eu estou separando da minha mulher, falei, já separou? não separei, falei, então vamos conversar sobre isso, quer separar? não, não quero, falei, então está bom, eu também acho que Deus não quer, então vamos conversar sobre isso, e aí as coisas vão, por que eu estou falando de jiu-jitsu? porque é assim, porque pode ser jiu-jitsu, pode ser café, futebol, não tenho certeza, por exemplo, por exemplo, eu sou palmeirense, pronto, metade, metade, sabe o que é bom, metade está com inveja, então talvez, entendeu? não, só um exemplo, eu sou da seita do Abel, então, então assim, talvez, futebol não é muito uma ponte para o evangelho, mas brincadeira à parte, o que que você faz? o que que você ama? quais os ambientes que você frequenta? nós lá em casa temos esse hábito, a gente frequenta os mesmos lugares, a gente frequenta o mesmo posto, a mesma padaria, o mesmo mercado, por quê? porque a gente quer conhecer as pessoas, porque quando nós estamos com os ouvidos abertos, os olhos abertos, para a dinâmica da manifestação do reino de Deus, sempre surgirão oportunidades, você começa falando de água, perceba, estou lidando aqui com um eufemismo, você começa falando de água, e daqui a pouco você está falando de água viva, ou seja, o que Jesus está fazendo de modo brilhante, é que ele começa a falar, de uma necessidade básica do ser humano, subsistência, mas ele dá um salto, onde ele fala, olha, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água, e mais, ele diz no versículo 13, quem beber desta água aqui, desse poço, de Jacó, que vocês honram, e deveriam de fato fazê-lo, mas quem beber dessa água, vai ter sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, Jesus começa a aprofundar a conversa, Jesus fala de necessidades básicas, e aí ele migra, quase que sem que a mulher perceba, para uma necessidade muito maior, porque agora Jesus não está mais falando de sede física, Jesus está falando de sede existencial, aquela que todos nós temos, no caso dessa mulher, e no meu caso e no seu caso, negue você ou não, seja mais extrovertido ou introvertido, uma necessidade básica, do ser humano, é sentir-se amado, é saber que alguém se importa, é saber que ele pertence, sentir-se validado e valorizado, então Jesus ele começa a falar de uma água, que mata a sede, a saciedade das carências, repito, não as carências mais óbvias, como a sede física, mas a sede de significado, e aí ele começa também, a nos mostrar, e mostrar a essa mulher, a diferença entre cântaro e poço, porque, é como se Jesus estivesse dizendo, eu não quero que você, eu não quero que vocês, sejam pessoas, que passam a vida inteira, tentando matar a sua sede, eu quero que vocês, sejam fontes transbordantes, de água viva, esse é o projeto de Deus para nós, nós somos seres, essencialmente desejantes, alguém já disse, nós somos seres, que tem sede, que tem fome, talvez você já tenha ouvido, essa expressão, você tem fome de que? você tem sede de que? Alguns é por fama, outros é por poder, outros é por dinheiro, outros é por valorização pessoal, outros é por ser aceito, nomeie qualquer coisa, é o que nós acabamos de cantar, o único, nomeie os seus falsos deuses, nomeie suas realidades ilusórias, nomeie aquilo, que você tende a pensar, que assim que obtiver, será feliz, e o Eclesiastes, o homem mais sábio, que já existiu, possivelmente Salomão ali, o pregador, ele vai dizer, que essa felicidade, que está sempre a um passo de distância, ela efetivamente, nunca vai chegar, então parece que é isso, você estuda, para passar em uma boa faculdade, e alguém te pergunta, para quê? aí você fala, para ter uma profissão, e aí eu te pergunto, para quê? para conseguir um bom emprego, para quê? para ter uma carreira, para quê? para ganhar bem, para quê? para ter uma casa, para quê? para poder ter minha família, para quê? para dar dignidade a minha família, para quê? para poder ter filhos, para quê? para poder botar meus filhos, numa escola, para quê? para que eles tenham um bom estudo, para quê? para que eles entrem numa faculdade, deu para entender? e eu não estou dizendo, que essencialmente, nenhuma dessas coisas, são ruins, definitivamente não, faz parte da vida, o que nós não podemos, é caminhar como seres, desejantes, insaciáveis, que parece que essa sede nunca acaba, a não ser que Jesus chegue e diga, olha, essa sua carência, não vai ter fim, a não ser se eu der fim a ela, talvez a razão, das nossas ansiedades, talvez a razão, dos nossos desafios, e aí a mulher, no versículo 15, diz assim, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui, para tirar a água, ela se interessa, não apenas para que ela não tenha mais sede, mas para que ela não precise voltar mais ali, lembra que quando eu li, eu falei, olha, guarda essa expressão, essa mulher não ia pegar água no poço, de manhã ou à noite, como todas as outras mulheres iriam, por uma razão óbvia, não tenho nenhuma verdade espiritual nisso não, você vai de manhã, e você vai no fim da tarde, por quê? Você não quer pegar o sol escaldante, do meio dia no Oriente Médio, não é muito inteligente, então por que que essa mulher, vai sozinha ao meio dia? Porque ela tinha certeza, a não ser pela intervenção de Cristo, ela tinha certeza, que se ela fosse ao meio dia, ela não seria vista, e por que que ela não queria ser vista? Porque ela era uma mulher, de reputação questionável, Jesus vai lidar com esse problema, uma mulher que se esconde, como quem sabe alguns de nós, a gente vai se escondendo, a gente não vai querendo lidar com algumas verdades, isso está no Gênesis, no pecado original, na ideia do pecado original, o homem quando peca, se esconde de Deus, e ao se esconder de Deus, comete a tolice, de se cobrir com folhas de figueira, mas o que você faz com folha de figueira, fora da fonte da vida? Simples, folha de figueira, morre, seca, e aí vem Deus e faz o que? Não, 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 peraí, deixa eu cobrir vocês, com pele de animal, Deus já está estabelecendo, uma tipologia, daquilo que haveria de ser o Evangelho, ou seja, enquanto vocês tentarem, pela obra das suas próprias mãos, cobrirem suas vergonhas, vocês não vão dar conta, deixe que eu faça um sacrifício, e eu cubra vocês, alguém tem que morrer, para que a vergonha e a nudez de vocês sejam cobertas, mas desde aquela época, desde essa realidade do pecado original, nós vamos lidando com essas nossas vergonhas, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas dificuldades, e aí estamos nós aqui, quem sabe, por vezes deitado no travesseiro, na nossa cama, nos perguntando, se ele ou ela souber quem eu sou de fato, será que ela vai me amar? Será que ele continuará sendo meu amigo? E se outra pessoa soubesse dos seus desejos, dos seus sonhos e das suas vontades, aquelas que você não fala para ninguém, e aí sabe qual é a tentação? A tentação é que mesmo no meio do povo de Deus, e em nome de Jesus não faça isso, é que vivamos, um baile de máscaras, pessoas que tentam cobrir as suas vergonhas, porque não estão dispostos a assumir as suas vulnerabilidades, com medo daquilo que o outro vai pensar, ao invés de chegar para Deus e dizer, Senhor, se não for o Senhor, me cobrir com sangue, não há absolutamente nada que eu possa fazer, é isso que Jesus está fazendo com essa mulher, uma mulher conhecida naquela cidade, por quê? Porque quando eles estão conversando, Jesus dá mais um passo, ele diz o seguinte, você quer essa água? Então faz o seguinte, chama o seu marido, como assim chama meu marido? Eu não tenho marido, ele diz, é verdade, você já teve cinco, está no sexto, Jesus é meio inconveniente, precisa Jesus fazer uma deselegância dessa? Para que um negócio desse? Então é porque, deixa eu te falar essa verdade, Jesus é divinamente inconveniente, o que eu quero dizer com isso? Jesus não vai permitir que você caminhe com ele, tentando cumprir suas vergonhas com folhas de figueira, ele vai tratar o que precisa ser tratado, mesmo quando incômodo, assim é a nossa vida, então Cristo vem sobre nós, ele vem diante de nós, e aí nós começamos a caminhar com Jesus, e nossa vida é transformada, mas é um processo, é o que na teologia a gente chama de processo de santificação, é essa peregrinação, de nos tornarmos cada vez menos parecidos com Adão, cada vez mais parecidos com Cristo, enquanto nós vamos caminhando, Deus vai nos transformando, o Espírito Santo vai nos moldando, nossa consciência vai sendo mediada pela atuação da palavra, através do Espírito, mas aí tem coisas que Jesus chega e fala assim, e essa situação aí na sua vida? Aí a gente fala assim, que situação Jesus? E ele dá um sorriso, ele diz, você sabe, você sabe, e a gente finge que não sabe, existe uma expressão antiga que fala de esqueletos no armário, tem lugar que a gente não quer que Jesus entre, por quê? não é porque está resolvido na nossa vida, é porque talvez, aquilo que na psicologia a gente chama de sublimação, então foi sublimado, ou seja, eu guardei, eu escondei, eu escondi, eu não quero mais mexer com aquilo, quem sabe dores, traumas, inquietações, quem sabe você foi traído, quem sabe você foi ferido, quem sabe você tem alguma coisa mal resolvida, com alguma pessoa, com seus pais, com quem quer que seja, e a gente vai caminhando, achando, que Jesus é educadinho o suficiente para não mexer no que a gente não quer que ele mexa, mas Jesus é como um cirurgião, sabe aquele diagnóstico que ninguém quer ouvir, você chega, num médico, você faz os exames, ele tem uma suspeita, ele olha para você, e ele diz o seguinte, é câncer, eu tenho um grande amigo que é oncologista e mastologista, eu falei para ele, como é que você consegue? Ele falou, como é que eu consigo o quê? Eu falei, como é que você consegue lidar com a dor humana diariamente? Como é que você consegue lidar com pessoas perdendo o cabelo? Como é que você consegue lidar com mulheres que tem seus seios mutilados? Como é que você consegue dar uma notícia dizendo, é câncer? Você não fica mal? Você não chora? Ele fala, não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque meu trabalho não é chorar, é trazer cura. Eu falei, ah, interessante, interessante. e não é porque ele é insensível, ele é um dos sujeitos mais humanos que eu conheço. Aliás, ele se tornou médico oncologista porque o pai dele morreu de câncer. Interessante, como nossa vida vai sendo construída a partir de respostas a realidades, de vivências antigas. Ele olha para o pai e diz, bom, eu não consegui salvar meu pai, mas eu vou salvar um tanto de outras pessoas. E assim ele tem feito. E ele fala assim, Diego, quando alguém precisa de ajuda, eu não ajudo em nada se eu chorar. Mas se eu olhar e falar, é câncer, mas não se preocupe, eu vou contigo até o final. E o que for necessário vai ser feito. E se possível, você vai ser curado. Agora eu estou cumprindo o meu chamado. É o que Jesus faz em nós. Jesus, ele lida com realidades que são doloridas. São dolorosas. E ele vem como um cirurgião, ele fala, vou mexer, tá? Eu vou cortar. Vai doer. Eu vou abrir, mas é para te curar. É para estirpar isso que está dentro de você e está te matando. Meus irmãos, eu já conversei com homens de 50, 60, 70 anos de idade no gabinete pastoral. A maioria de vocês ainda é jovem. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. 60, 70 anos. E o cara colapsando em choro. Um homem que tem uma família ajustada, um homem que tem um casamento de décadas, um homem que tem uns filhos que estão trabalhando, que são orgulho. Um homem que é bem sucedido financeiramente, que tem empresa. Um cara chora diante ali de um pastor no gabinete. Eu falo, qual é a razão dessa lágrima? O que acontece? Por que você nunca está satisfeito? Por que você não descansa? Por que você não põe o pé no freio? Por que você não se permite viajar um pouco mais? Por que você não entende que a constituição do seu patrimônio já foi feita? Por que você não curte seus netos? E ele começa a chorar. E ele diz, eu só queria que meu pai tivesse orgulho de mim. Cadê seu pai? Ele falou, ele já se foi. Ele morreu. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que ele morreu antes de eu me tornar tudo o que eu sou. Como é que você lida com um negócio desse? Nosso coração é assim, né? Bom, vou te dizer como é que você lida com o evangelho de Jesus Cristo. Colocando diante de Jesus Cristo esses nossos anseios, essas nossas carências, essas nossas sedes. ele chega no ponto onde existe necessidade de cura. Jesus, ele fala, é verdade, você está numa relação pecaminosa. Você não deveria continuar vivendo do jeito que você está vivendo. E a mulher fala, eu vejo que o senhor é profeta. E aí parece que ela muda de assunto. Quando você lê o texto assim, num primeiro momento, parece que ela muda. Mas não muda. Porque olha comigo o versículo 20, se você está com a sua Bíblia aí. Ela diz, nossos antepassados adoraram nesse monte, mais vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então parece que quando Jesus chega assim num assunto incômodo, ela fala, Jesus, tá bom, onde é que tem culto? Vai. Parece um negócio meio deslocado. Como assim monte, monte Jerizim, monte dos samaritanos, monte dos judeus, Jerusalém, parece que ela está mudando de assunto. Pelo contrário. Essa mulher entendeu que existem coisas na sua vida que se não levadas diante do altar de Deus jamais serão resolvidas. Em nome de Jesus, meus irmãos, em nome de Jesus, essa é a consciência que nós precisamos ter. Há questões nas nossas vidas que nós não resolveremos com a força do nosso próprio braço. Nós temos que nos prostrar diante da cruz e falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque sem o Senhor eu não consigo. Eu não dou conta. Eu não consigo lidar com essa situação. O que ela está dizendo é exatamente isso. Olha, a minha tradição diz que Deus está aqui. A sua tradição diz que Deus está lá. Onde é que eu encontro Deus? E ele diz, não é nem aqui, nem lá. Deus se manifesta a todo aquele que o adora com sinceridade de coração. Uma revolução. Um escândalo. Deus não está numa geografia. Deus não pode ser encontrado com hora marcada. Deus se estabelece. No relacionamento. Nessa vivência. Nessa peregrinação. Eu creio que se nós queremos ser fiéis na cultura onde nós estamos inseridos. Eu não estava aqui quando a Andréia estava ministrando para vocês, mas conhecendo a Andréia há alguns anos e conversando também sobre um pouco do que ela tinha compartilhado. Eu sei que esse é um tema muito caro para ela. Se nós queremos ser fiéis na cultura onde nós estamos inseridos, nós precisamos, em nome de Jesus, compreender que não existe fragmentação da vida. Não existe. Não existe uma vivência do Evangelho no culto e na igreja e uma não vivência do Evangelho fora dela. Ou Deus é soberano, Abraham Kuyper falava isso, ou Deus é soberano sobre tudo ou sobre todos ou a nossa fé não faz sentido. Kuyper disse o seguinte, não há nenhum centímetro quadrado em toda existência humana a qual Cristo que é soberano sobre tudo e todos não clame é meu. Então é Cristo aqui, é Cristo no seu trabalho, é Cristo na sua faculdade, é Cristo nos relacionamentos humanos, nós levamos Cristo. Então é verdade que nós vivemos entre mundos, mas nós vivemos não como gente fragmentada que tem um pé na existência e na história e um pé na eternidade. Não, nós somos seres integrais que vivenciam plenamente o chamado de Deus onde Deus nos colocou. Afinal, essa é a oração sacerdotal de Jesus, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se nós reduzirmos a nossa vida de adoração, meus irmãos, a um onde, nós jamais viveremos o evangelho de Jesus de modo pleno. E eu posso te falar que rodando a igreja evangélica brasileira, eu me deparo com muitos cristãos bem-intencionados que infelizmente não entenderam que o evangelho não se reduz a uma agenda semanal. E quem sabe essa é uma das razões pela qual vários dos nossos jovens estão padecendo de um desencantamento com o evangelho que parece que desassocia a fala da prática. Sabe por que vários dos seus amigos não cristãos têm dificuldade com a igreja? É porque muitos deles acertada ou equivocadamente a depender do ambiente acham que discípulos de Jesus falam uma coisa e vivem outra. Vida fragmentada. E aí, no fundo, no fundo, se ele for muito educado ele não vai te dizer porque ele gosta de você e te respeita, mas o que ele pensa é que você, eu, e todos nós somos hipócritas. que vivem uma realidade de uma bolha religiosa que não se materializa para o todo da vida. Então, a nossa vida não é uma vida fragmentada. O evangelho nos abaca como um todo. Chegando ao final, Jesus, ele diz o seguinte, olha, é isso que tem que ser vivenciado por você. A mulher fala, eu sei que quando o Messias vier tudo vai fazer sentido. E Jesus fala, muito bem, eu sou o Messias. Ou seja, Jesus não se revela explicitamente aos poderosos, se revela a uma mulher peregrina à beira do poço. Ela diz que quer, ela anseia a redenção, ela espera pelo Messias. A magnitude desse momento é muito preciosa. E aí, lembra que eu pedi para você sublinhar e guardar uma outra expressão. Enquanto Jesus estava falando com essa mulher, quem é que lembra? O que é que os discípulos estavam fazendo, segundo o nosso texto? Comprando e indo atrás de comida. Então, deixa eu te falar uma coisa. Há vezes e há momentos em que, enquanto Jesus está encontrando com pessoas, ministrando, transformando, redimindo, muitos dos seus discípulos estão preocupados em alimentar o seu próprio ventre. E essa é a tragédia de uma igreja adoecida. Que ao invés de estar em encontros inusitados e improváveis à beira do poço, está preocupado a um Deus que satisfaz o seu próprio ventre. nossas orações estão equivocadas. Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo, estou fazendo um discurso generalizante, não é para você sair daqui e falar, meu Deus, tem que converter. Talvez tenha, mas não é o caso necessariamente. Às vezes, nossas orações estão equivocadas, porque a gente está desejando exatamente aquilo que o mundo, não gosto muito dessa expressão, mas entenda, o mundo deseja. Então, assim, seu amigo ateu quer as mesmas coisas que você. E aí você ora tendo a certeza que você vai conseguir, porque afinal ele é ateu, Deus está do seu lado, não do dele, então ele vai te abençoar, não vai abençoar ele. Que negócio é esse? Porque a gente quer a mesma coisa, quer o mesmo emprego, quer a mesma casa, quer o mesmo carro, quer a mesma carreira, quer as mesmas viagens, quer o mesmo poder, quer a mesma autoridade, quer a mesma fama, quer a mesma validação, quer tudo isso. E aí a gente olha para Deus e fala, mas Deus, eu sou teu filho, então me abençoa. Tem gente que já planejou a vida inteira, e que se pudesse de fato falar para Deus, ó Senhor, eu já tenho tudo planejado, se o Senhor não atrapalhar, está tudo certo. Às vezes na oração é assim, já está tudo certo, a gente fala tudo para Deus, a gente argumenta, fala Deus, o Senhor sabe tudo o que eu tenho feito, não sei o quê, eu vou por aqui, eu vou por ali, então Senhor, abençoa os meus planos. É quase como se a gente estivesse dizendo, se o Senhor não atrapalhar, minha vida já está escrita, então faz o teu, eu faço o meu, todo mundo sai feliz. ventre, Deus do ventre, um Deus que se manifesta para alimentar as minhas próprias carências, não há maior tragédia do que aqueles que receberam a boa notícia guardarem para si. E agora, qual é a reação dessa mulher? Versículo 28, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, será que ele não é o Cristo? Duas expressões também emblemáticas. Primeira delas, ela vai para aquele poço buscar água e ao buscar água ela precisa de um cântaro, quando ela encontra com Jesus, o que o texto diz? Ela deixa o seu cântaro. O que isso significa? É muito simbólico, não é apenas a literalidade de deixar o copo, a cumbuca, o que isso está nos mostrando é que sim, nós somos seres carentes, sim, nós somos desejantes, sim, nós somos essencialmente insaciáveis, mas perceba a verdade, quando nós temos um encontro real com Jesus, a sede acaba, a gente deixa o nosso cântaro, nós não precisamos mais, você não precisa mais ficar mendigando afeto, amores, atenção, validação pessoal, quem encontrou-se com Jesus e por ele foi encontrado, está plenamente saciado nas suas realidades e mais, segundo expressão, ela vai para o meio da cidade e aí você imagina a cena, eu gosto de imaginar as cenas do evangelho, uma mulher casou cinco vezes, está no sexto, não é marido, que vai no poço ao meio dia para não ser visto por ninguém, porque quer cobrir suas vergonhas, ela chega no centro da cidade, diante de todo mundo e olha a expressão que ela usa, eu conheci um homem, não, imagina, eu não sei, aqui, lá em Campo Moran, a gente fala, eita, meu Deus, sétimo, sétimo, essa história eu já conheci, conheci um homem, outro, aí as mulheres assim que vão no poço, cuida do teu aí, essa daí é perigosa, eu conheci um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, meus irmãos, não sei das suas realidades, dos seus dilemas, dos seus temores, essa mulher, essa mulher, no caso dela, falar que alguém sabe tudo o que ela fez, tudo, no caso dela, é muita coisa, será que ele não é o Cristo? Por quê? Porque o que ela está dizendo é o seguinte, eu, pela primeira vez, conheci um homem que me ama, mas não me usa, eu conheci um homem que não me despiu das roupas, mas me desnudou de alma, eu conheci um homem que não apenas sabe que eu passei por afetos, abraços e camas, eu conheci um homem que não se importa com os meus cinco maridos e o meu sexto, eu conheci um homem que sabendo de tudo o que eu sou, de tudo o que eu faço, de tudo o que eu tenho, dos meus afetos, dos meus desafetos, das minhas carências, das minhas insaciedades, de toda a minha realidade, de tudo o que eu não fiz, mas gostaria de fazer, um homem que me olha, me abraça, me acolhe e me ama, ele só pode ser o Cristo, não é esse o testemunho da nossa vida? Talvez, você não se perceba numa história que se assemelha à história dessa mulher, mas naturalmente, essencialmente falando, essa é a história da nossa peregrinação, houve um dia na nossa vida, tendo você nascido na igreja, criado na igreja, ou se convertido depois, houve um dia, onde esse homem que sabe tudo sobre mim e sobre você, sabe dos nossos segredos mais sombrios, sabe dos nossos desejos mais inomináveis, sabe dos nossos afetos e volições e tudo o mais, não nos julga, não nos reprime, não nos condena, nos acolhe, nos abraça, nos ama e nos diz, a sua sede está saciada, agora sabe o que que ele diz? Agora vá e sacie também a sede de outros, é isso, Jesus está nos chamando nesses dias e na vivência da nossa vida, para que nós deixemos de ser como cántaros, que estão preocupados na saciedade das nossas vidas, mas que nós nos tornemos como poços, poços de águas correntes, poços de água viva, então a minha oração é que sim, você se identifique em certo sentido com essa mulher, como eu em certo sentido me identifico também com essa mulher, com o testemunho dela, porque através do testemunho dela vidas foram transformadas, porque nós também somos uma espécie de samaritanos espirituais, um povo que antes de Jesus se escondia, que tinha vergonha, que é consciente das suas falhas, que tem histórias quebradas, mas que querem dizer a todos que foram encontrados por um alguém que o ama, que o acolhe, que o abraça, que o perdoa, que o redime. A minha oração é que nós sejamos esse tipo de gente e a gente vai falar mais sobre isso nesses dias. Gente que foi saciado e que agora se torna fonte de água viva, a jorrar para a eternidade, porque o desejo de Deus para nós não é apenas saciar nossas carências, mas é usar a nossa vida como instrumento de saciedade, de virtude, de sinalização do reino de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. Agora, quando voltarmos, quando peregrinarmos, quando vivermos, talvez você não saiba exatamente como compartilhar essa verdade para as pessoas, mas basta apontar para Cristo, aquele que se revelou a nós, aquele que nos perdoou, aquele que nos acolheu e que agora a gente diz, olha, ele fez isso comigo, quem sabe ele não vai fazer com você também. Eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar com você e eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você